Essa música é pra alguém que supostamente eu acho que é uma doer e ela pode estar indo embora. E eu não quero que você vá embora. Pra você. Quebrou, estava tão mal e acabado na solidão. Minhas mãos suportaram, mas meus joelhos não aguentaram. Não pôde ficar e você me deixou cair. Mais um lado que eu nunca, nunca irei descobrir. Eu sei que eu nunca, nunca irei sentir. Eu sei que você já não estará aqui. Acenda a chama. Se chover, eu estarei aqui por você. Quanto queimo, eu choro, eu grito, eu imploro. Com você, só por você. Quando deito com você. Sinto seguro. Você é o melhor. Deixe pra trás o pior. Mais um lado que eu nunca, nunca irei descobrir. Eu sei que eu nunca, nunca irei sentir. Eu sei que você já não estará aqui. Acenda a chama. Se chover, eu estarei aqui por você. Enquanto choro, eu queimo, eu tento, eu imploro. Por você, só por você. Acenda a chama. Se chover, e nas chamas eu me joguei. Eu sentia morrer algo dentro de você última vez. Já não suporto toda essa dor. Meu coração quer o seu amor. E eu sinto que não acabou. E não me deixe aqui, por favor. Não me deixe, não me deixe, não me deixe, acenda a chama. Se chover, eu estarei aqui por você. Quando queimo, eu choro, eu grito, eu imploro por você. Só por você. Por você.